Música Algumas pessoas vivem de dieta, outras adoram uma fritura. Existem ainda aquelas que são fãs do verde ou as que adoram uma carne. Mas será que nós realmente sabemos nos alimentar? Você sabe se alimentar adequadamente? Não, mais ou menos. Alimento bem. Eu acho que não. O que é alimentar bem para o senhor? Um bom café da manhã, um bom almoço, uma boa janta. Alimentar bem é você comer aquilo que é necessário. Alimentar bem é ingerir vitaminas, sais minerais. Não é comer muito, e sim comer bem. O que seria se alimentar bem para o senhor? Arroz, feijão, salada, uma carninha. É, legumes, verduras e fibras, principalmente a carne também. Música As dúvidas são muitas. E algumas pessoas, apesar de saberem se alimentar corretamente, não fazem. Estamos aqui com a nutricionista Nilma Rodrigues, que irá nos esclarecer algumas coisas. Boa tarde, Nilma. Quais são os riscos de uma má alimentação? Bom, a má alimentação, de uma forma geral, de uma forma mais simples das pessoas entenderem, ela pode ser ruim para o excesso de alimentação, que pode acarretar excesso de peso, alteração de glicose. Também pode ser para uma baixa alimentação, que a pessoa pode acarretar problema com baixo desenvolvimento, fraqueza. Eu acho que a gente pode também classificar como má alimentação. Refrigerante, salgadinhos, fast food, pizza, hambúrguer. A pessoa pode ter um peso ideal, altura ideal, mas com uma alimentação com pouca qualidade, também eu classifico como má alimentação. E, Nilma, a nutrição envolve várias áreas da ciência e, por isso mesmo, sempre surgem novos aspectos a serem discutidos. Para você, qual é a importância de se promover esses debates? Os debates a respeito da nutrição, que é uma ciência muito abrangente, ele precisa acontecer com muita frequência, porque a gente precisa estar evoluindo, a ciência está sempre evoluindo, então eu acho que os debates são muito importantes e precisam sempre acontecer. Para promover esses debates, acontece na UFOP a cada dois anos o Coman, Congresso Mineiro de Alimentação e Nutrição. Este congresso é uma iniciativa que visa discutir o conhecimento científico na área de nutrição em Minas e no Brasil. A temática desenvolvida neste ano, terceira edição do evento, foi nutrição, alimentação e meio ambiente. Nós estamos no terceiro ano de Coman, na verdade, o sétimo ano, porque ele é realizado duas vezes a cada dois anos, né? E, para a universidade, eu acho que é a consolidação, digamos, de um dos mais efetivos cursos que a universidade tem. Não só para os alunos de nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto, mas para todos os alunos de nutrição que vieram, é fundamental. É onde você tem oportunidade de ver apresentações das coisas que estão acontecendo e de coisas que você não teria oportunidade de saber, de entender, de conhecer se você não viesse ao Coman. A mudança no meio ambiente, ela vai afetar, para o bem e para o mal, várias culturas que são a base do PIB brasileiro. O profissional de nutrição, ele está se envolvendo cada vez mais em vários âmbitos da vida social e da vida de saúde no Brasil. Esse evento está chamando a atenção que a gente precisa, já, e nós já estamos até um pouco atrasados, a resolver essas questões. As palestras sobre meio ambiente são muito agradecedoras, com certeza vou sair daqui bem mais preparada para poder discutir esses assuntos em outros lugares. Ah, então, eu acho que a formação acadêmica não é só aulas, não é só assistir a aulas e tudo. Então, eu acho importante estar nesses eventos, porque você conhece profissionais, conhece o trabalho de outras pessoas, isso pode te estimular também a procurar coisas novas. Participar dessas palestras que estão tendo, dos minicursos, e para mim está sendo um acréscimo muito importante. Discutir nutrição no Brasil é importante, porque engloba não só a alimentação, né? Engloba a saúde, o que ela interfere, os agravos que pode ter na saúde se você não tiver uma boa alimentação. A nutrição está presente na vida de todos, no dia a dia e na saúde. Vale a pena conhecer um pouco mais sobre o assunto. Você já pensou nisso? Até o próximo tvufop.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho